Vamos usar o MATLAB, ou então o Octave, para fazer um exemplo simples de um código de bloco sistemático, com n igual a 6 e k igual a 3 bits de informação. Então a gente define aqui esses dois valores, e essa função i, apesar do nome, ela na verdade retorna uma matriz identidade, e aqui é no caso de dimensão 3x3. Eu estou querendo fazer, então, aquele bloco que tem no livro texto, e esses são os bits que compõem a matriz de paridade. E aí a matriz G, como é um código sistemático, ela pode ser composta pela matriz P, e também a matriz identidade. Então agora, uma vez que eu tenho essa matriz G, eu posso pegar uma mensagem qualquer, por exemplo, essa daqui são os 3 bits de mensagem que eu quero transmitir, e eu faço a multiplicação, que está aqui, da mensagem, do vetor com os bits de informação, pela matriz G, de geração. E aí eu tenho que usar a aritmética módulo 2, e essa função então me ajuda para calcular o que seria o resto da divisão inteira, elemento a elemento, usando então o módulo 2, que é esse segundo argumento da função. Então notem que toda a multiplicação matricial, ela potencialmente vai retornar valores, por exemplo, acima de 1. E aí a gente usando a função mod, eu faço com que seja feito o cálculo do resto da divisão inteira por 2. Fato é, então na teoria, eu pego o vetor de bits de informação, multiplico por G, e aqui, no caso do MATLAB, eu tenho que levar em conta a aritmética binária, para obter então a palavra código U. E aqui eu vou generalizar, se eu quiser achar todas as palavras código. Uma maneira de fazer isso é, primeiro, gerar todas as mensagens. Então essa função que converte de decimal para binário, ela é útil, porque aqui, olha, eu vou gerar todos os números de decimal, vamos supor, no caso aqui, o K igual a 3. Então eu vou fazer de 2 elevado, de 0 até 2 elevado a 3 dá 8, menos 1 dá 7, então os 8 valores inteiros correspondente às palavras código, às palavras binárias das mensagens seria de 0 a 7. Então com essa conversão eu obtenho 0, 0, 0 representando o decimal 0, depois 0, 0, 1 representando o decimal 1 e assim por diante. E a função sabe que eu quero representar em 3 bits por causa desse segundo argumento aqui da função. Pois bem, aqui então eu tenho as mensagens, então seriam 8 vetores, com 0, 0, 0, 0, 1, até 1, 1, 1. E aqui eu vou multiplicar todos eles pela matriz de geração, e eu também vou fazer o uso da aritmética com o módulo 2, para obter todas as palavras códigos. Então vejam, enquanto que aqui é um vetor, aqui no caso seria uma matriz com todas as palavras códigos. Então isso daqui é só para familiarizar com a maneira de trabalhar com MATLAB, então as dicas é, a função i retorna identidade, eu tenho que sempre usar o módulo 2, e essa função de decimal para binário, também tem binário para decimal, podem ser útil como é aqui nesse caso.